Ainda falando em educação, como o Bob Esponja anunciou ainda há pouco para a garotada, em Joinville, crianças de apenas 5 anos, gente, 5 anos apenas, no centro infantil da cidade, estão confeccionando livros. Eles acabam criando várias histórias, histórias fascinantes, eles ilustram e trazem a família para esse processo de confecção dos livros. As famílias estão participando e as capas dos livros ficam geniais. Você vai conhecer agora. Veja como é o resultado. Páginas e mais páginas, cheias de personagens de reinos mágicos, monstros e animais silvestres. História de contos de fadas que saiu da cabecinha dessa garotada. A ideia foi da professora, que queria valorizar o trabalho de escritores locais e trouxe a literatura para dentro da sala de aula. Depois de conhecer as obras, essa turma resolveu criar o próprio livro. Cada um contava sua história e a prof escrevia. E no mesmo dia eu fiz a parte escrita com eles. Eles falavam, ah, e aí pegava a página, o que você está dizendo aqui para o prof? Ficou esse desenho. Ah, eu estou dizendo que a princesa vai fazer 5 anos. Então eu colocava, coloquei e fui colocando papeizinhos e depois eu coloquei na ordem. Os temas foram Reino Encantado, no livro O Sonho da Menina, e Contos Africanos, no livro O Dono do Zoológico. A ilustração das obras ficou por conta das crianças. Cada um desenhou uma página. Tem rainhas, príncipes, princesas e até fadas e dragão. Eles cuidaram muito, tiveram muito cuidado, tiveram muita atenção, tiveram muito capricho e muita vontade de fazer os desenhos. E aí os textos foram surgindo, assim, um meio que foi casando com o outro e deu. Assim como todo livro, este aqui não poderia ficar sem prefácio e dedicatória. As famílias também participaram da confecção das obras, criando as capas com materiais reciclados, uma tão linda quanto a outra. Eu vejo um trabalho fantástico que foi realizado com as crianças, com as famílias, porque ele se estendeu, saiu além dos muros da escola. A valorização dos escritores locais foi fantástica, porque as crianças puderam ter contato com eles quando eles vieram ao CI, participaram com a gente, puderam ir ao Instituto Juarez Machado. Então, assim, foi fabuloso. O que para as crianças é brincadeira e descontração, para as professoras, é coisa séria, seríssima. Essa sementinha plantada hoje pode dar belos frutos no futuro. Quem sabe daqui surjam grandes escritores. E daí encontrar os escritores e saber que nós fizemos parte disso, eu acho que não tem preço.